Tereza de Benguela Tereza de Benguela, Rainha Tereza, como ficou conhecida em seu tempo. Viveu no século XVIII, no Vale do Guaporé, no Mato Grosso. Ela liderou o quilombo de Cari-Tere, após a morte de seu companheiro, José Piolho, morto por soldados. Segundo documentos da época, o lugar abrigava mais de 100 pessoas, com aproximadamente 79 negros e 30 indígenas. O quilombo resistiu de 1730 ao final do século. Tereza foi morta após ser capturada por soldados em 1770. Alguns dizem que a causa foi suicídio, outros execução ou doença. Sua liderança se destacou com a criação de uma espécie de parlamento e de um sistema de defesa. Ali era cultivado o algodão, que servia posteriormente para a produção de tecidos. Havia também plantações de milho, feijão, mandioca, banana, entre outros.